Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui para meditarmos a Palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a capítulo 10, versículo 1 e versículos de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messa que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da Salvação Jesus percorriu os povoados, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas. Eram como ovelhas que não tinham pastor. Gente, Jesus tem a impressão de que seu povo está sem pastor. Jesus percebe que a Messe é grande. E está faltando trabalhador, e está faltando pastor, e está faltando gente para cuidar desse povo. E Jesus está falando, pede ao Pai que envie trabalhadores para a Messe. Gente, é aqui que você vê a importância dos padres. É aqui que você vê a importância dos bispos. Por que que são os bispos? Por que que são os padres? São pastores do povo. Nós fomos eleitos, nós fomos chamados por Deus. Nós somos a resposta desta oração. Pedi ao dono da Messe que envie trabalhadores. Porque um padre é um pastor, ele tem um rebanho. Eu mesmo, como paroco, eu cuido de uma região na minha paróquia. Então eu tenho almas, as quais eu tenho que cuidar, as quais eu tenho que zelar. E a Messe é muito grande. E tem muita gente. A verdade é que a gente ainda não dá conta. Quantos padres tem no mundo, mas ainda não dão conta. Porque são muitas pessoas. Infelizmente ainda a gente tem várias realidades onde várias ovelhas não tem pastor. Então, esta oração, este pedido de Jesus é muito importante. Pedi trabalhadores para a Messe. Você deve sempre rezar para que Deus envie novos padres para a nossa igreja. É por isso, então, que Jesus está chamando os discípulos de canto e falando, olha, eu preciso de vocês. É por isso que Ele chama os doze para que estes se tornem bispos, para que estes se tornem padres, para que estes se tornem pastores do rebanho. E não é qualquer pastor. E não é qualquer pastor. Preste atenção. Não é qualquer pastor. Jesus está dando a eles a autoridade dele. Jesus transfere a sua autoridade para os discípulos. E aqui, interessante, eu estou falando muito de padre, de bispo, mas a palavra aqui, ela é direcionada não a padres e bispos, mas a todo cristão. Ou seja, todo cristão recebe a autoridade de Cristo. Todo batizado recebe a autoridade de Cristo para evangelizar, para anunciar o evangelho. Olha que lindo isso. Ou seja, Jesus está olhando a multidão, a multidão está cansada, a multidão está abatida. Ele se compadece porque é uma multidão, então vamos, gente, evangelizem. Preguem. Em vosso caminho, anunciai o reino dos céus estar próximo. Então, essa palavra é para você. A quem você encontrar, anuncia Jesus. A quem você encontrar, anuncia o evangelho. E olha, a autoridade dele, ele transfere. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus. Para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Sim, irmãos. Deus deu para o batizado autoridade sobre os demônios. Autoridade sobre as doenças. Nós precisamos acreditar nisso. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Ou seja, aquele que evangeliza, aquele que anuncia a Jesus, tem a autoridade de Jesus para curar e libertar. E essa autoridade não é só para padres e bispos. Quantos pregadores da palavra, quantos leigos, quantas pessoas de fé conseguem exercer o seu sacerdócio? Porque todos somos sacerdotes. Nós, eu, fregiu sacerdote ministerial, sou sacerdote ordenado. Mas todos no nosso batismo recebemos a autoridade de Jesus para evangelizar. Para curar doenças, para expulsar o mal. Você que é cristão, você que está me escutando agora. Se você ainda não está fazendo isto, você está perdendo tempo. A tua missão é evangelizar. A tua missão é ide e anunciai. A tua missão é falar de Jesus para os outros. E não de uma forma qualquer. Com poder. Com autoridade. Curando e libertando as pessoas dos seus males. Freio, mas isso aí para mim é muito difícil. Eu não tenho condição, não tenho capacidade. Não é de você. O poder não é de você. O poder vem de Deus. E Ele quer usar você. Ele quer usar você. Eu não estou dizendo que agora você vai botar a mão em todo mundo e vai expulsar demônio. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa anunciar a Jesus. E Jesus vai libertar as pessoas. Jesus vai curar as pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.